Faz repete. Paiol, eu devo também muita gratidão, um beijo para ele, sua filha lhe representa um abraço de coração. Eita, é por aí, é por aí minha filha, sem esse, sem essas pessoas a história não é história. Você só constrói uma história pegando o cacete do pescador, do trabalhador, do varedor de rua, daquele que tá ali desentupindo o ralo. E ele, Sr. Tio Jorge, ele dizia para a gente, não é a tua roupa que vai chamar a atenção, não importa o que você veste, você tem que ter o teu caráter, a tua retidão. Eu lembro que ele sempre falou isso para a gente, sempre. Você falou um troço certo mesmo, ele era o seguinte, se tivesse que dar um elogio, ele poupava até o elogio. Se tivesse que chamar a atenção, ele chamava a atenção. Porque o elogio é o seguinte, muitas vezes um elogio, ele dizia, às vezes eu te dou um elogio, você fica meio disperso, aí fica todo contente, daqui a pouco você erra lá. Ou seja, muitas vezes, sabe minha filha, nós estamos tão preocupados com nossos erros de português ao pronunciar. Tô preocupado que eu não sei com meus erros de português. A gente tem que estar preocupado com nossos acertos quanto brasileiros. E nisso o espanhol é catedrático. E fale para ele que ele não era brasileiro. Exatamente. Eu sou mais brasileiro que você, porque quando você nasceu já era naturalizado. Exatamente. E cheio de sotaque. É isso aí. Olha, com todo o seu sotaque, a palavra de espanhol e sua ação era sempre destaque. É por aí, Raul.